Thomas Coelho, talvez seja o jogador hoje do elenco do Atlético, que divida mais a torcida. Existe a parte que entende a importância do jogador e gosta da proatividade do argentino, que não se esconde em nenhum momento, vai pra cima, busca drible, busca finalização, e é um jogador que tenta sempre estar participando do jogo, em nenhum momento. Acho que pode-se julgar o Coelho por ser omisso, e outra parte da torcida considera o índice de erros do atacante como um índice alto demais, algo que faz com que o Coelho não consiga colaborar com a equipe. Eu não vou falar que eu tô de um lado nem de outro, apesar de estar em um lado, mas esse vídeo é pra mostrar como o Coelho é importante pro Atlético, e no jogo contra o Bahia, isso ficou muito claro. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que entender a função da posição de Thomas Coelho. Thomas Coelho é um extremo, Thomas Coelho é um ponto, majoritariamente, pelo lado esquerdo, mas já atuou pelo lado direito. Coelho, ele tem um enfrentamento direto com o lateral, o que gera uma situação sempre de uma pressão muito grande, o que provoca um grande número de erros, mas também gera uma situação de um dos pontos fortes do Coelho, clarear alguns caminhos para o Atlético. E é isso que vocês vão ver agora, como o drible é uma arma fundamental pro argentino, algo que a gente não tem em outra peça do elenco. Olha, é muito interessante vocês perceberem como o Coelho gera o espaço, como o Coelho gera jogo. Primeiro lance do Coelho na partida, você viu o lançamento do Matheus Chilipe, o Coelho ele tá marcado pelo lateral André, que fazia um jogo muito consistente. Na teoria, nessa situação aqui, Coelho está sem espaço ou com espaço? Sem espaço. Coelho dá um drible desconcertante no lateral, vai presser um contra um direto, e gera o que? Espaço. E já se coloca numa situação de finalização. O lance estava irregular, o Coelho estava um pouco à frente, mas percebe como essa capacidade do argentino, do drible, já abriu um caminho contra uma defesa muito fechada? A gente viu o Atlético nos últimos dois jogos sofrendo contra a Bahia, e sofrendo contra a Goiás, exatamente por encarar esse tipo de adversário. Primeiro com uma linha de cinco na sua linha defensiva, e o meio campo com mais quatro jogadores. O que naturalmente dificulta a vida de qualquer equipe. O Atlético precisa dessa proatividade, o Atlético precisa dessa capacidade que o Coelho tem de ir para o drible, de ir para uma jogada individual. Se a gente pegar a característica dos outros pontos, nenhum oferece o que o Coelho entregou contra o Bahia. principalmente enquanto o Vitinho ainda está no departamento médico. O Cirino, em algum momento da carreira, já teve o drible como seu ponto forte. Hoje, com uma queda física natural, eu vejo o Cirino de outra maneira, um jogo mais posicional, um jogo mais físico. Vitinho, como eu falei, é o jogador que mais se aproxima. Canóbio, Pedro Rocha, até mesmo o Pedrinho, acho que estão bem distantes dessa qualidade e dessa capacidade. do um contra um, do drible direto e de criar espaços. Mais um lance aqui, você vê o Coelho indo para esse confronto direto a todo momento. Se você pega uma defesa melhor, é natural que você seja constantemente desarmado. É o jogo que o Coelho se propõe. Agora você vai falar que esse jogo é certo ou errado? Não acho que seja por aí. Eu acho que esse jogo tem um alto índice de render frutos, sabe? Então, a partir do momento que o Coelho passa pelo marcador, ele já tem mais um espaço gigantesco para explorar. E é algo dito há muito tempo. O futebol passou há bastante tempo de ser um jogo de bola. O futebol é um jogo de espaços. E quando você tem um cara que cria esses espaços, você tem um mérito muito grande. Mais uma vez aqui, um lance que o Coelho vai para o drible, vai para esse enfrentamento individual, vai para esse um contra um, sabe? Nessa situação aqui, eu acho que é a mais gritante possível, que ele está ali marcado por dois. Ele tem um espaço mínimo no corredor, quase rente a linha, sabe? E ele dribla, toca para o Terence por dentro. É esse o lance que eu queria falar aqui, na real. Cara, ele está marcado por dois. Não tem muito para onde o Coelho ir, cara. Não tem muito para onde o Coelho ir. E olha o que o Coelho acaba fazendo. Deixa o marcador para trás, no chão, e consegue chegar na profundidade, podendo dar o passe aqui para o Terence. Então, assim, para a galera que fala, ah, Thiago, mas o Coelho erra muito até acertar. A média da partida do Coelho não é a média que a gente viu contra o Bahia. Ele entrega menos. Eu acho que o Coelho tem grandes partidas que não são lembradas. O jogo contra o Bahia do Coelho foi ótimo. O jogo contra o Libertado do Coelho foi ótimo. Enfim, outros jogos que o Coelho entregou, entregou bastante. Me sabe? O jogo contra o Caracas, se eu não me engano, do Coelho foi muito bom. Situações assim que ele criou a todo momento. Teve o jogo contra o Tocantinópolis, que foi de alto nível. Só que isso não vai ser lembrado pelo torcedor quando ele estiver com raiva. Porque o Coelho já fez jogos ruins. Isso aí eu acho que é inegável. Mas o jogo do Coelho, ele é de uma linha tenue muito breve. É uma linha tenue entre o jogo muito bom e o jogo muito ruim. Não existe um jogo meia boca para o Ponta. Se o Ponta faz um jogo meia boca, que nem, por exemplo, do Pedro Rocha ontem, é porque ele não foi incisivo. Porque ele não apresentou uma das principais características do Coelho. Que é partir para esse confronto individual. Então eu prefiro muito mais que seja esse Coelho agudo. Eu prefiro muito mais que seja esse Coelho agressivo. Do que seja um Coelho omisso. A gente tem que lembrar que é um jogador jovem. É um jogador de apenas 22 anos. O Atlético fez o investimento pensando no presente. Na capacidade que o clube tem de desenvolver o jogador. E a partir dessa capacidade e a partir desse desenvolvimento. A gente entenderia o quê? Que o clube poderia conseguir um retorno financeiro. Depois de usufruir tecnicamente. É esse o projeto que o Atlético comprou. E é esse o projeto que o Coelho comprou. Ele não chega pronto. Então assim, da mesma maneira que a gente fala isso para o Coelho. A gente fala para diversos atletas. O erro faz parte do jogo. E o erro faz mais parte do jogo ainda. De um extremo. De um winger. De um ponta. Porque eu repito. O confronto direto. Em alguns momentos você não vai estar num bom dia. Ou depois de perder uma, duas, três. Sua confiança vai lá embaixo. Mas algo que o Coelho ele tem de maneira muito interessante. Ele não deixa a peteca cair. Ele errou. Ele vai tentar uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pode não acertar mais nenhuma. Mas o mental dele é muito interessante nesse aspecto. De errar e sempre continuar tentando. Sempre continuar buscando essa jogada ideal. Em algum momento essa jogada ideal vai vir. Então assim. Não resumo o Coelho a ser um driblador. A própria jogada do gol. Foi uma jogada que o Coelho, enquanto espaço, bota o Terange numa situação muito confortável. Acho que o Coelho, dos nossos pontas, é o cara que tem melhor passo. Ah, Thiago, mas ele prende a bola várias vezes. Prende. Eu sei que prende. Também me irritam algumas situações. Mas eu entendo que faz parte do jogo dele ser um pouco mais individualista. Porque é na jogada individual que o Coelho gera vantagens. É na jogada individual que ele se sobressai. Então ele prende realmente a bola algumas vezes. Mas tem boa qualidade de passe, boa capacidade de associação. Sabe? É um cara que é um bom finalizador. A gente não pode fazer um recorte pra defender o nosso argumento. O Coelho sempre finalizou com muito problema. Perigo. Inclusive contra a gente numa final de Sul-Americana onde passa uma bola raspando. Quem não ficou com medo daquela bola é maluco. Então, eu não tô aqui pra falar que o Coelho é bom nem que o Coelho é ruim. Apesar de eu gostar muito do Coelho. Apesar da temporada passada a gente ter sentido muita falta do Coelho. E apesar de achar que o Coelho ele pode ser o cara do gol o cara da assistência caso ele se desenvolva mais. E esse desenvolvimento faz parte do processo e faz parte do momento da carreira do Coelho. Eu não ignoro os erros não ignoro os acertos. Eu só acho que entre erros e acertos entre tapas e beijos é inegável a importância do Coelho. Em qualquer cenário. Ah, estamos jogando lá atrás? O Coelho é um cara que faz o time respirar. E fez demais contra o Libertar lá no Paraguai. Se não fosse o Coelho o Atlético ficaria apanhando até agora. Ah, mas o Coelho é um cara que num jogo mais fechado ele não cria muitas situações. Cria. Ontem ficou claro. Pra mim, meu ataque Coelho, Pablo e Romo meu ataque deu. Um jogador mais físico outro mais técnico outro mais veloz mais agudo mais direto. E assim acho que a concorrência pelo menos até agora vamos ver com a volta do Vitinho ela não ameaça em nada o que o Coelho vem fazendo e essa é a titularidade dele. Mas é um cara que precisa descansar é um cara que tem o jogo físico como uma das suas principais características e descansando 45 minutos ele entrou e entrou muito bem. Isso precisa ser dito. Ressalto